A falta de estacionamento no bairro Gralha Azul tem trazido problemas aos moradores. Alguns deles relatam que até mesmo multas já foram registradas na frente de suas próprias residências. Deste modo, solicito a demarcação de novos espaços para estacionar os seus veículos. São do mesmo tamanho as ruas, mas algumas ruas têm estacionamento, como você está vendo aqui, onde nós estamos, e muitas ruas não têm estacionamento. Aí as pessoas não sabem o que fazer, se colocam em cima da calçada e é multado. Se colocam na rua, que não têm estacionamento, também são multados. Então, a pessoa tem um carro, não sabe o que fazer, tem que deixar em outro bairro. Não sei o que tem que ser feito. Então, na verdade, a gente pede uma solução para quem é especializado para isso, para quem é responsável, o pessoal do Depatran. Os moradores levam muita reivindicação para o senhor nesse aspecto? É, eles cobrem bastante, pedem uma solução, então por isso a gente faz questão de falar. Inclusive, algumas pessoas aí vão estar falando que já foram multados e tal, contando a situação que está acontecendo. Seu Abílio conta que foi multado em frente à sua residência. Além disso, revela que possui um comércio e como não tem onde estacionar, deixa de receber clientes. Multaram aí, multaram um monte ali. Eu que estava aí nas ruas, multaram tudo aquele dia lá que eles passaram aí. E agora estão passando de novo. Então, o outro, meu vizinho, da frente também multaram. Ele tirou o carro da garagem para tirar o outro. Quando encostou ali, a polícia passou ali, ó, multa nele. E daí fica ruim, né? Não tem, que nem eu tenho um comérciozinho ali. E eu preciso do pessoal, né? Como é que o cara vai deixar o carro aqui para ir lá na minha casa? Não tem nem como que ir no meu comércio lá por causa disso aí. Onde ele deixa, eles vão lá e multam. O prejuízo foi além de financeiro, chegando ao ponto de perder a sua carteira de habilitação. Não foi tão pesada, mas como que é? É 195, eu acho. Mas é, o ruim é que tem multa, né? E eu já perdi a carteira por causa dessas multas. Quantos pontos na carteira foi? Foi sete pontos. Porque eles dizem que é gravíssima, né? Eu nunca vi multa gravíssima, porque um caminhão está estacionado. Fica até feio, né? Para o nosso lugar aí. E eles fizeram, ao invés de fazer as faixas assim, fizeram as duas faixas amarelas aqui, ó. E apanharam no meio ali a outra. Não tem explicação para nós, né? Outro ponto levantado pelos moradores são os veículos que trafegam em alta velocidade pelo bairro. Eles pedem redutores de velocidade. Precisaria de resolver a situação dos quebra-molas, né? Estamos esperando aqui. A gente já conversou com o Adolengue, ele falou que está na pauta já, que está para ser feito. Mas enquanto isso, as lotações passam rápido demais aqui, outros caros, caminhão, moto. A gente está tendo um problema, né? Com relação a isso. A gente está tendo um problema.